Quer comprar Nintendo Switch desbloqueado? Compre com toda segurança, garantia, parcelamento e com suporte diretamente comigo. Compre com quem vai manter o contato se você precisar de ajuda. Depois não diga que eu não avisei. Contato na descrição, você vai falar diretamente comigo. Olha que Switch mais lindo, mais cheio de jogo e desbloqueado. Salve pessoal! Esse tutorial é para aqueles que possuem um PS Vita bricado. Que não consegue passar da tela de logo do PS. Ou que fica travando ou reiniciando numa tela de logo de um desbloqueio antigo. Ou simplesmente não consegue iniciar de nenhuma forma o sistema. Apesar do LED estar acendendo e indicando que está ligando. Ou então talvez não consegue de nenhuma forma atualizar o aparelho. Porque na verdade atualizar e substituir o firmware para uma versão atual pode resolver praticamente qualquer problema. Mesmo que seu aparelho já esteja na versão atual. O importante é a substituição. Então isso aqui pode servir para muitas coisas. Se o seu caso for aquele que ele não liga e fica piscando a luz laranja. Quando você tenta ligar, não é esse caso. Mas eu fiz um vídeo separado para isso. Vai estar na descrição aí. É só você seguir. Eu vou abordar dois métodos. Eu vou explicar eles agora. E você escolhe qual o mais adequado para você. Mas antes de mostrar os dois métodos. Talvez o seu PS Vita possa resolver essa treta aí por si mesmo. Sem nenhum método. Sem nada de mais. Vamos testar? Desligue o Vita. Se ele não estiver desligando, segura o Power firmemente até ele desligar. Com ele desligado, você vai pressionar de uma vez os botões Power, R e PS ao mesmo tempo firmemente até aparecer essas opções de recovery. Escolha a opção 4, Restore System. Isso vai formatar o aparelho e pode ser que resolva, pode ser que não resolva. Se resolver, entrar no sistema legalzinho aí, você já pode sair desse vídeo. Está tudo certo. Mas se não resolver, aí você continua. Vamos lá. Infelizmente ou felizmente, você vai precisar de hardware extra para seguir esse vídeo. Eles são o seguinte. Método 1 consiste em utilizar um Playstation 3 conectado ao Vita por um cabo USB para realizar essa substituição de firmware forçada. O PS3 pode ser desbloqueado ou pode ser um PS3 sem desbloqueio nenhum. Também não faz diferença. O processo não oferece nenhum risco ao PS3. Se você não tem um PS3, você pode conseguir que um colega deixe você usar o PS3 dele. Nem precisa te emprestar. É só você ir lá rapidinho. Geralmente não leva mais que 5 a 10 minutos isso aí. No método 2 consiste em utilizar um segundo PS Vita desbloqueado para adicionar a atualização offline no cartão proprietário do PS Vita e assim conseguir substituir o firmware. Não há nenhum risco ao PS Vita, que vai ajudar aí no caso. Então, se você não tiver outro Vita, pode pedir emprestado e utilizar para isso que não vai ter problema nenhum. Agora que você já sabe, se você quiser seguir o método 1 com o PS3, continue seguindo o vídeo aqui. Se você quer seguir o método 2 com um segundo PS Vita, pule o vídeo para o minuto e segundo que aparece agora na tela. Vamos lá para o método 1, onde vamos estar usando o Playstation 3. Você vai desligar o seu PS Vita, segura o Power se ele não estiver desligando e depois pressione ao mesmo tempo Power, R e o botão PS de uma vez e segura até aparecer a tela de recovery. Mesmo que ele não esteja desligando mesmo de nenhuma forma, você faz isso aí. Eu consegui no meu, demorou um tempo, mas eu consegui. Beleza? Chegou naquela tela, vai agora no PS3 ali, configurações de rede, só para conferir se está conectado à internet, direitinho, habilita. Vai nas configurações ali. Esse PS3 tem um tempo que está aqui, ele estava desatualizado e tal. Então, eu verifiquei as configurações ali, fiz a conexão do Wi-Fi sem fio, coloquei a senha e tudo, mas ele estava desatualizado. Então, ele verificou ali, fez o teste e tal. Teste de conexão e acabou dando aquilo ali. É necessário fazer uma atualização do sistema, né? Então, é isso. Fui fazer a atualização desse PS3. Você verifica aí com o dono, se você estiver usando um PS3 emprestado, né? Se pode atualizar ou não, beleza? Aí, você confere com ele. Eu atualizei e voltei aqui, ó. Beleza. Ali falhou uma coisa, que é a ID de início de sessão, que é você estar logado na sua conta Sony no aparelho. Beleza, vamos lá. Primeiro, o que você faz? Vai no navegador de internet, entra na sua conta Sony, vem aqui, ó. Configurações da conta. Segurança. Gerar ou gerenciar senhas de configuração do dispositivo. E gerar nova senha. Essa vai ser sua senha. Preste atenção que letra minúscula, você vai colocar minúscula. Letra maiúscula, vai ter que ser maiúscula. Tem que ser exatamente igual que você está vendo aqui. Beleza? Ok, vamos lá. Vai ter iniciar a sessão ou se cadastrar, entrar, alguma coisa assim. Você vai no seu PS3 aí. E aí, você põe o seu e-mail da conta e põe também sua senha. Eu já coloquei aqui. A gente volta aqui e vai em iniciar a sessão. Que é para ficar com a sessão iniciada. Quando você estiver vendo essas opções aí, é porque está tudo certo, né? E agora sim, a gente já pode começar. Eu conectei o cabo do PS Vita no PS3. E agora, eu vou conectar no PS Vita. Note que o PS Vita ali está na tela de recovery. Então, conectar ali. Difícil conectar com uma mão só, né? Update System Software. E aí, você vem ali, ó. Update by Connecting to a PS3 System. Pressiona o X e ele vai dar essa mensagem, ó. Please wait. Pode ser que demore um pouco, né? Mas espera aí uns 2 a 3 minutos. Se não der certo, tenta limpar os plugs desse cabo. Tenta limpar também as entradas do Vita e do PS3. O meu não funcionou. Está vendo? O meu fica carregando, carregando e não consegue reconhecer. Por quê? Aí você fala, ah, mas você está fazendo um tutorial de uma coisa que nem funciona. Funciona sim, pode ir tranquilo. E deve funcionar para você. Eu já recuperei vários PS Vita. Eu estou fazendo esse vídeo propositalmente. Eu costumava recuperar vários PS Vita dessa forma. Mas apareceu um que não consigo dessa forma. Então, ainda tem uma segunda tentativa, beleza? E na segunda eu tentei com um outro método. Mas o seguinte. Por que que não funciona aí? Provavelmente porque esse cabo está ruim, beleza? Esse cabo não está legal, não está reconhecendo. Ou as portas USB do meu PS3 não estão boas também. Pode ser isso também. Ou a própria porta do PS Vita. Ou quem sabe é um nível de brick que não adianta fazer isso aí, beleza? Se você conseguiu, vai aparecer uma tela pedindo para confirmar. Vai ter uma lista para você concordar e tal, para atualizar. E aí você vai seguindo o que ele pede para atualizar. É só isso. Depois que atualizar, já vai voltar funcionando. Ok? Se você não conseguir, aí resta fazer a tentativa no método 2, que é o que eu vou fazer agora. Agora, aqui no método 2, preste muita atenção, não vai funcionar com SD to Vita. Tire o SD to Vita do PS Vita e deixe somente o cartão proprietário do PS Vita. Beleza? Ok. Primeiro, você vai no velho Google, digita PS Vita Update Download. Você vai parar na página oficial da Playstation, né? Clica ali e vem aqui baixar a atualização. Beleza? Baixou aqui. É aquele arquivo que está ali. Nós vamos renomear esse arquivo para PSP2Update.PUP. Beleza? PSP2Update.PUP. Exatamente como mostra aqui. Beleza? Crie uma nova pasta. Coloque o nome exatamente como você está vendo aqui, PSP2. Abre essa pasta, crie uma nova pasta dentro dela e nomeie como Update, como você está vendo aqui. E aí você faz o que? Passa o arquivo para dentro da PSP2 e depois passa ali para dentro da Update. E é isso aqui que vai ficar. Beleza? Cuidado para não errar nada do nome, né? No seu PS Vita, você vai ali no Vita Shell. Vem aqui na opção Select Button e troca para USB. Aqui é o PS Vita Auxiliar, né? Não é o PS Vita que está brincado. E aí você pressiona o Select para conectar no computador. Procura a pasta Data que tem no seu PS Vita. Se não tiver, você cria ela, ok? Beleza. Passa a pasta PSP2 para dentro da pasta Data. E aguarde a transferência concluir. Pronto, concluiu aqui. Pode fechar, pode desconectar ali, pode desligar o PS Vita. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai tirar agora o cartão PS Vita dele. E você vai colocar no PS Vita que está brincado. Feito isso, pressione de uma só vez Power, R e o botão PS para chegar nessa tela. Se não conseguir, tente várias e várias outras vezes até conseguir. Update System Software. Depois vem ali, Update from PS Vita Card. Ele já encontrou ali a versão. Então, eu só vou aqui em Next. Só dá para usar as teclas. Não dá para usar o Touch. Se der uma mensagem que não encontrou o arquivo de atualização, já sabe que você colocou no lugar errado lá na pasta. Ou errou o nome de algum arquivo. Ou o nome de pasta, beleza? E chegamos ali, ó. Nessa tela aqui, você só vai descendo tudo ali até o final para a gente confirmar. Vai ali para Accept, depois Update. Aguarde um pouco. Pode ser que demore um pouco aí na tela preta. É normal. Pode ser também que demore mais ou demore menos aqui nessa tela, please wait. E aqui também pode ser que demore um pouco na tela realizando a atualização. Aqui para mim está indicando 30 segundos apenas. Assim, ele vai reiniciar. E quando voltar, ele já vai estar desbricado. Olha só. Esse PS Vita aqui já estava condenado, mas ele agora está de volta à vida. Funcionando perfeitamente. Já fiz teste por horas rodando jogos para ver se tinha algum tipo de GPU crash ou algum problema. Não. Era simplesmente o próprio sistema operacional que estava todo corrompido. Por isso que ele estava brincado. Se você conseguiu, se deu certo para você, deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta para o pessoal saber que deu certo. Se não deu certo, na descrição tem o meu suporte direto para você entrar em contato, para eu te ajudar pessoalmente. E tem também o link dos grupos de suporte do canal, onde você pode receber também a ajuda gratuita, né? Um abraço e a gente se vê em um próximo vídeo. Este canal nem sempre recebe monetização devido ao conteúdo de desbloqueio. Você pode nos ajudar doando no Pix ou participando das rifas do canal. Links na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.